Então vamos fazer a nossa paisagem da janela A janela lateral Do quadro de nobre Vejo o mar e vejo a unção de glória Vejo o muro, o canto e o ovo, o pássaro Vejo o magra de um velho, o sinal Pesagero natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores Quando eu falava desses homens Quando eu falava desse temporal Você não escutou Seu mistério Água dele, Senhor de paz Seu mistério Seu mistério Seu mistério Quando eu falava da janela lateral Do quadro de nobre Seu mistério 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 Obrigado.